Meu nome é Natália, eu sou de Paraty, tradicionalmente caissara. Minha família vem de uma região costeira chamada Pouso da Cajaíba, que é bem afastada, de dificílimo acesso de Paraty. E trabalho no meu município com políticas públicas voltadas para a juventude. Bem, eu trilhei uma carreira profissional iniciando em instituições socioeducativas. A minha primeira foi a da FLIP, Casa Azul, Festa Literária Internacional de Paraty, que me oportunizou. Eu acredito que, prioritariamente, os jovens precisam estar inseridos em contextos de debates e de poder apontar soluções para os desafios. Então, estar em espaços de poder é fundamental. Outro desafio que eu entendo como desafio da juventude é a questão da diversidade em todos os lugares. E a gente conseguir oportunizar minimamente que essa diversidade esteja inserida onde é de direito da população jovem. Mas o desafio é a violência, que não tem como a gente não falar de juventude, não tem como a gente falar de juventude e não falar de violência. Não tem como a gente falar de juventude e não falar de juventude.